Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio do drama da Rita Boleira E hoje eu vou fazer o aniversário da Sofia, tá? Hoje nós vamos fazer os 15 anos da Sofia Por quê? Porque ela já vai crescer E eu queria fazer uma coisa diferente também, a não ser trabalhar, né? Então, se preparem Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora Vamos! Gente, eu cutuquei uma espinha aqui, tá sangrando, tá? Então, se tiver rios de sangue assim Descendo, é por causa disso, tá? Porque eu tenho... Não é um problema, eu não sei o que é na verdade, gente Que eu tenho muito sangue, tá? Toda vez que eu vou no médico fazer algum exame, tirar sangue Eu vou no dentista, eles sempre falam que jorra Jorra, gente, eu tenho uma facilidade muito grande Então, eu tô faz a hora tentando estancar isso aqui, gente Estancar esse ferimento grande Bom, gente, vamos lá, ó Quem tá aqui vendendo? Ai, a Clara, a Clara tá vendendo aqui Cadê a criança? Estou aqui, né? Então, aqui tá dizendo, gente, que Daqui a dois dias, ela vai crescer, tá? Mas eu não vou esperar dois dias, não, gente Não vou esperar, porque... Ai, gente, que demora! As coisas demoram tanto aqui Então, vou logo fazer a festa dela de aniversário Eu vou planejar aqui nesse começo de episódio E do meio pro final a gente faz a festa, tá? Bom, ela não tem muitos amigos também Então, eu queria tentar fazer uns amigos adolescentes também Pra ela, pra gente poder convidar Tá certo? Tudo isso no episódio de hoje Vou cancelar a venda de cozinha Que já são 10 da noite e ninguém compra nada Se pelo menos ficasse comprando, né? Todo mundo junta aí, ó, de ninguém compra nada Direito Então, já vou cancelar essa venda ou não Será que eu cancelo? Ó Acho que eu vou cancelar sim, gente Ó, ninguém compra, fica só olhando Então, deixa esse pessoal ir embora Clara, vai pra casa, tá? Pega seu filho primeiro, ó Pega ele aqui Deixa ele colocar aqui embaixo E tu, já era pra tá consertando isso aqui Que isso? Gente, que bug Pronto Pega no colo Pega no colo Já ia deixar ele lá, tá? Já ia deixar ele lá Pro povo se responsabilizar Coloca o Enzo aqui na cama E vem dormir Ai, não dá pra ela pegar, né? Ah, não dá Pera Calma Pera aí Calma que eu vou ver o que eu vou fazer aqui Tu não conserta nada Que eu peço pra tu consertar Rita Boleira Rita Alcântara Pega aqui o bebê no colo Vai lá pegar Tô vendo a hora a menina crescer Passar dois dias E eu tentar pegar as coisas Por que que não dá pra tu consertar isso aqui, cara? Hein? Que estranho Eu não vou pagar 1.298, gente Ai, sinto muito Não vou, não? Poxa, vou ter que substituir a televisão, então É isso Rita Entra Vem bem pra cá, Rita Poxa vida Mulher Tem outra porta Que tu pode entrar Não é só essa porta aí, não Não é só essa porta Deixa eu destrancar, gente Aqui É o jeito Tem outra porta também Você pode ser feliz Venha pra cá Anda que eu tenho muita coisa Pra fazer nesse episódio Muita coisa mesmo, gente Não é pouca coisa, não Tá? Agora vem Acorda esse menino Vai Acorda No grito Acorda, menino Anda Isso Agora pega no colo Sai daí, Neiva Deixa eu colocar a Neiva pra ir dormir, gente Ir dormir Pronto Aí tu vem Coloca bem aqui Bem na porta, ó Coloca o Enzo Bem aqui na porta Que a mãe dele vai pegar Tá? A Sofia Vem e foi pra cá, gente Sofia, tu tem casa Tá? Tu tem casa Tu tem cama Vai dormir Que amanhã é tua festa Tu tem que tá pleníssima Viu? Que é um sábado, gente Tem que tá plena Tem que tá bem Deixa eu ir colocando Algumas coisas aqui, ó Clara Agora tu pega ele Eita, eita Eita Calma, calma, calma Ó Pegar E colocar na cama Pronto Vai lá Ok Marco desbloqueado Ri Agora deixa eu guardar Essas coisas aqui Gente, tá cheio de bolo de mel Mas o povo não compra Que que adianta, né? Estorrão de argila também Eu acho que nem vende aqui Pronto Guarda aí tudo Vai dar certo, gente Vai dar certo Já deu certo Aí tá na casa dela E foi E você também tá com sono Foi Beleza, gente Ó Tudo encaminhado, tá? Agora vamos para Para o que nós viemos fazer no episódio Tá certo? A primeira coisa que eu vou fazer Eu acho que vai ser Conseguir uns amiguinhos aqui pra ela Tá bom? Vou conseguir uns amigos aqui pra Sofia Mas aí Eu acho que dá Dá o que? Ah, só tá vivendo eles dois Ah, o Benjamin também vai crescer, né, gente? O Benjamin também é um amigo da Sofia Que vai vir pra cá Eu vou colocar os amigos nessa casa aqui Eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu não vou criar, não Vou pegar da galeria, né? Eu só vou procurar Teen Teenagers, né? Adolescentes aí Deixa eu vir aqui Teenagers Será que é assim, gente? É, teenagers Pronto Deixa eu colocar aqui Mais populares, né, gente? Eu quero os adolescentes mais populares De todas Família também Ahn Não Sabrina, não Eu quero, tipo assim Grupos, entendeu? Vou colocar oito Oito sims Pra ser os amigos dela Tá? Pronto Grupo de adolescente, gente E aí, qual vai ser assim Os adolescentes que ela gosta de andar, hein? Será esse? Ó, líder de torcida Jogadores de futebol Ou Eu queria com um pacote de adolescente, sabe? Que é o Vida no Ensino Médio Ah, essa aqui dá pra ser a turminha dela, né? Ai, gente, não sei Eu adoro pegar assim uma grande quantidade de sims, sabe? Porque aí a cidade fica mais arrumadinha A cidade fica mais arrumada Aí eu gosto de pegar assim Uma grande variedade de sims e colocar Na cidade Ai, eu gostei Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito É, só tem dois meninos, né? Três com um beijão Ai, gostei, gente Tá aqui os amigos dela Tá? Curti Esses são os amigos dela Que vão ficar naquela casa E a gente vai fazer a Rita Boleira, né? Ter uma amizade com eles aí Tá bom Que isso? Mesclar a família? Não, não, não Pera aí Pronto Pronto, pronto, pronto Pronto Beleza, gente Ai, aqui iria pro Benjamim Não, vou pro Benjamim não Que ele é de outra casa, né? Tá, será que são adolescentes? São, são adolescentes mesmo Agora eu vou mudar eles Pra essa casa E depois a Rita vai fazer amizade com eles Tá bom? Pronto Já encaminhamos um bocado Agora eu vou baixar Aquele meu salão de festas Que é dificílimo de encontrar Mas é o único que eu tenho Pra poder fazer o aniversário de 15 anos dela Gente, porque vai ser aquela coisa Bem 15 anos mesmo do Brasil Tá? Vestidão Vestido Vai ter tudo isso, gente No aniversário Tá? Duvida? Vai ter sim Deixa eu procurar Eita, agora vai ser complicado Cara, tá travando Que isso? Vou colocar aqui Salão De Festas Será que tá esse nome mesmo, hein? Tá aqui Meu salãozinho de festas 50x50, tá, gente? Não cabe aqui nenhum canto Não cabe, gente Nenhum cantinho daqui Mas não tem problema, não Esse aqui aqui Ah, eu acho que caberia aqui, ó Não tem problema, não Vou pegar Vou colocar em Willow Creek Bem aqui nesse lote Né? Que eu gosto também Genérico Pronto Pronto Isso aqui demora um pouquinho, né? Mas dá certo Pior Eu não sei se eu levo a Rita 10, 11 horas da noite Lá na casa dos adolescentes Pra conhecer, né? Ou a Sofia Acho que eu vou levar a Sofia E o Benjamim Eu vou crescer o Benjamim logo Que ela vai crescer na festa, né, gente? Eita, coisinha pra demorar Viu? Será que bugou isso aqui? Era só o que faltava mesmo? Não tava faltando mais nada? Né? Tá demorando pra caramba Ai, graças a Deus Meu Deus Meu Deus E eu acho que ficou ao contrário, ó Oh my God Deixa eu ver aqui se ficou ao contrário Eu vou ter que mudar a posição Está de 15 anos de festa Não, tá certo Ficou certinho Aí Onde vai ser a festa dela de 15 anos, hein, gente? Aqui é pra casamento, né? Pode ser aqui Ai, tem um salão interno, ó Tem DJ e tudo, gente Porque é uma coisa assim Bem jovem, sabe? É uma coisa bem jovem mesmo Então Eu vou colocar uma mesa dessa Pra ser o local Onde eles vão soprar o bolo As velas do bolo É Pronto Aqui, ó Só pras velinhas Tirar uma foto, né? E acabou E o DJ a gente chama depois A primeira coisa que a gente vai fazer Quando chegar na festa Vai ser só pras velas logo, tá, gente? Aí depois já Ela já grande Já muda a roupa Toca o DJ E vai E segue a festa Ai, tô ansioso, gente Os 15 anos da Sofia Comenta a hashtag 15 anos da Sofia Vamos lá Vamos voltar pra casa agora, né, gente? Falei pro DJ Caraca, parece uma comunidade aqui, gente, ó Né? Um condomíniozinho Me diz quem é a menina Que dança e fazena Que alucina Querendo ver Eita, música de 2005 2004, hein? Eita, meu filho Não, vai ter músicas mais modernas, tá? Vai ter K-pop Músicas assim Tá certo? Deixa eu ver se estancou Não estancou ainda, gente Vocês acreditam? É assim mesmo Comigo é assim mesmo, gente Todo mundo pergunta Vale, mas tu toma, é... Foi que me perguntaram Anticoagulante Não Não tomou anticoagulante Não é porque é assim mesmo, tá? Beleza Bom, eu vou colocar vocês pra dormir Já era pra tu estar dormindo, garota? Não era pra tu estar assistindo TV, não Tua mãe aqui Já deu meia-noite, né? Aí a mãe dela fica puxando o saco dela Tá? Você também vem dormir Sair do quarto dela Não era pra você estar aqui E pronto, gente Clara já dormiu Não dormiu ainda Clara, vem comer alguma coisa Tá? E depois vem dormir Cadê o garoto? Olha, gente Já deixou o garoto aqui Ah, ele dorme aí, né? É, ele dorme aí de boa, gente Então, tá tudo certo Tá tudo bem Ok Eu não sei se pelo MC Coment Center A gente consegue ter uma amizade com aquele pessoal Eu já coloquei a Neiva pra ir dormir Ela não foi É, vai dormir, Neiva Anda que amanhã tu vai ser convidado Também pra festa Nossa Senhora Pronto Agora é só esperar a hora, gente Aê Aê Oê Quando ela acordar Tá bom de acordar ela, né? Dar banho em Enzo O que que tu tá precisando mais comer, né Enzo? De vez em quando é bom fazer uma refeição, né? Vamos lá Deixa eu colocar logo ela pra te alimentar Pronto, gente Agora é só esperar Ai, hoje é meu aniversário O aniversário dela é dia 31 de outubro, gente Ó, dia das bruxas Ah, hoje a gente vai perder o dia das bruxas Porque tem uma festa, né, gente? Um show incrível A gente vai chamar até o DJ Alok DJ Aloka Pra festa Não é o Alok É a Aloka É porque é um Né? Depois que o Alok ganhou fama Aí tem vários DJs também Né? E é isso Tá tudo certo Está tudo bem Bora, Rita Acorda Anda Deixa eu acordar ela, gente Que ela não vai acordar, não Anda Que a gente tem muito o que fazer hoje Ela vai ficar cansada, sabia? Aí, ó Deu certo a geladeira do nada, né? Estava a revolta das geladeiras no último episódio Pronto Ok, gente Vamos lá Ó Vamos fazer aqui uma visita ao pessoal lá Tá? Convidar a Liz e a Alcântara também, tá, gente? Eita E tu? Chama o Benjamin Ai, não vai dar tempo Não vai Pronto Que eu vou crescer ele, né? Eles vão pra festa junto Aí, ó Vamos fazer uma visitinha ao pessoal Pra fazer umas amizades com a mãe dela que vai planejar É melhor, né? Melhor a mãe dela planejar A mãe dela vai e chama Tá certo? Me diz quem é a menina Que dança Aí, ó Pronto Aí, ó Apresentação alegre Aí, ó Porque elas estão combinando o aniversário, né? Vocês vão pro aniversário? Claro que vão Ha, ha, ha Pois pronto Tô esperando vocês Tá certo? Esperando todos vocês pro aniversário Faz amizade aí com todo mundo Já que a Sofia também fazia amizade com eles Acho que ela não vai fazer direito, né, gente? Ó Com os amigos dela É, tá tudo bem, né? Tá tudo certo Eita Será que tá nevando lá? Ai, eu não quero que neve Não Será que tá nevando? Eu não quero que neve Eita Muriçoca Ai Será que era? Tava fazendo uma conselhinha bem aqui Pronto, gente Eu acho que ela tá conhecendo, né? Quase todo mundo O negócio é que esse aqui não sai do meio Anda, anda Bora Aniversário pra vocês irem Tá? Isso, ó Estão combinando Ai, gente Ela vai adorar Vai sim Vamos fingir que ela já tem quase o tamanho desse pessoal Porque é estranho, né, gente? Ela, tipo, ser criança Ai, oi, tudo bem? Pronto Vamos lá, gente Cadê o Benjamim? Ai, o Benjamim, ele já tá sabendo Não se preocupe Pronto Porque eles têm, tipo, uns 14 anos Todo mundo Tá? E ela, 13 Não, e ela, 14 também Não, eles já têm 15 E ela, 14 É, ela vai fazer 15 É, porque eu tenho Gente, eu tenho que fazer uma cronologia aqui Sabe? Por isso que eu defendo Que nem no Paralives, né, gente? Eu defendo o The Sims 5 Ser um crescimento Devagarzinho Porque parece que no Paralive vai ser, né? Vira bebê, vai crescendo devagarzinho Talvez vai ter uma pausa aí Tipo, o bebê está crescendo Tá, tá, tá Ensine a ele tal coisa Talvez tenha isso Ou então faça aniversário Eu quero que no The Sims 5 seja assim também Então se tiver alguém no The Sims 5 aí Vendo o meu vídeo Que é impossível, né? Eu quero isso E vão ter que fazer Pronto, gente A menina já está aqui perturbando a Clara, tá? Não sai daqui de jeito nenhum E é isso, gente Vamos já começar Vamos já iniciar os negócios, tá? Eu peguei E vim sem a Rita, gente Olha só E ela foi com essa roupa, né? Mas não tem problema, não Deixa eu ver aqui, gente Qual é a roupa dela Formal Tá? E a de casamento Ainda bem, né? Ainda bem, gente Vou mudar aqui a roupa dela formal Tá certo Não sei se a Clara vai precisar mudar também Vamos ver, né? Vai pro aniversário de 15 anos Gente, dá pra usar esse vestido de casamento, sabia? Dá É só mudar o cabelo Ai, quero um cabelo bem, né? Assim Olha que linda Pronto Vai ser um vestido tipo assim pra ela também, tá, gente? Não, acho que eu vou colocar um outro aqui na Rita, ó Pra ela ser já um vestido, né? Toda assim Será que é muito simples pra mãe da aniversariante? Acho que vai ser esse, ó Não, esse aqui Pronto Eu acho que tá bom Você tem uma roupa formal? Que não seja com chapéu? Pode ser essa aqui, que ele se casou, né? Tem problema não Deixa eu ver a Clara Clara não tem Então vou colocar uma aqui nela, tá? Deixa eu ver Olha que linda Eita Eita, celebridade, gente Não, não tô gostando de nenhum Essa maquiagem dela tá terrível Pronto, ó Botei esse vestido aqui Que não é um vestido de noiva, tá, gente? Parece, mas não é Na verdade É um vestido do Vida no Ensino Médio, tá? E pronto E você, garota Você não vai ter nada por enquanto Só depois Pronto, gente Vamos começar já? Deixa eu ver Sossa Rita conhece o Benjamim Que eu quero levar o Benjamim, gente Vou trazer logo ele aqui pro lote, né? Porque eu quero que ele vá pro aniversário E já passou muito tempo aqui do episódio Vou fazer uns cortes loucão Pra caber tudo que eu quero fazer Tá bueno? Pronto, o menino chegou Já vou crescer ele, gente Ó Já vou crescer Definir idade Adolescente Pronto Cresce, garoto Chato Aí Tá Esse óculos não dá, tá? Não dá Não Não dá Pronto Olha o estilo dele Mas aí eu quero um formal agora, né? Pra ele ir pra festa Tem como escolher, gente? Tipo, escolher o O tipo de roupa pra festa Benjamin Alcântara Eita, eu espero que sim Que eu não lembro se dá Que eu quero festa de aniversário, entendeu? Pronto Vamos lá, gente É agora Ai, vim e foi pra família dele Meu Deus do céu, gente Tá complicada aqui a situação Tá Jogar com esta família Ok Ai, meu Deus Que tanto Entre e sai Entre e sai Gente, eu não consigo fazer o bolo do aniversário Meu Deus Tá dando tudo errado Vamos ver se lá a gente consegue fazer Porque lá tem uma cozinha Se não tiver eu faço uma cozinha Mas vai ter bolo de aniversário Meu Deus do céu, gente Tá difícil aqui a situação, viu? Que que é isso, gente? Nossa Camarra é assim mesmo, gente Vocês sabem, né? Vocês sabem que é desse jeito Planejar um evento social Pronto Bate papo Vem logo Pronto Aniversário Festa de aniversário Aí Beleza Vamos lá Aniversariante Com certeza Sofia Convidado Gente Agora sim Convidar os amigos Né? Deixa eu convidar Esse pessoal aqui Sachiko Desculpa, tá? A Sofia já vai mesmo Querendo ou não O Enzo também vai Agora vamos convidar aqui Os amigos dela A Neiva Que Dom Lotharo O que? Tô doido? Não Dom Lotharo Caraca Deu certinho, gente O povo, ó Kim Eu sei Eu gosto de você Mas Ih Faltou, gente Meu Deus do céu Ai, o namorado da Clara A própria Rita Ai, gente Será? Se ficar Rita Não vai Eu vou deixar O menino em casa Vai só dar trabalho Mesmo, né? Namorado da Clara Deixa eu ver Quem mais eu deixo em casa Alisa e Alcântara Vai Benjamin Vai Vai todo mundo Eu, qualquer coisa Eu mando buscar Ai, gente Eu mando buscar alguém Quem? Danilo Alcântara É a Rita aqui, gente Provedor Pronto Eu posso colocar o Danilo Como provedor Se é aniversariante Tu Nossa Que isso Pronto 14 Ele Mixólogo Vou contratar qualquer pessoa Entretendedor Não Não precisa Agora Vamos ver Onde que vai ser Residência da Rita Não Salão de festas Meu amor Tá aqui, gente Ai, não tá aparecendo Caraca Antes a gente conseguia fazer Fazer aniversário em qualquer lugar Qualquer lugar E agora não dá mais Vou colocar aqui Salão E os requisitos Eu dou um jeito Banquinho de bar Nossa, gente Pra que isso E um microfone Poxa, o microfone vai ficar bem aqui Antes eu conseguia de boa A gente conseguia fazer Um salão Salão de festas Em qualquer canto É porque faz tempo também Que eu não faço Agora essa empresa é paiada Pra me atrapalhar Atrapalhar o desenvolvimento da série Só porque eu quero fazer esse aniversário logo Mas eu já tinha que saber Gente Que isso ia dar Eu tinha que preparar Num episódio E o aniversário no outro Tinha que dar certo E eu não gosto De fazer as coisas em off Gente Porque vocês não gostam também Tipo Aí apareceu Os amigos do nada Da Sofia Eu tinha que ficar explicando Gente Fiz amizade com o pessoal Ai, não gosto também Vamos ver se vai dar certo agora Pronto Apareceu Salão de festas Glamour Tá Que isso Não É porque eu vim logo aqui Vocês sabem Convidados Vamos lá Gente Vamos convidar A Clara Silva Você Os amigos dela A Neiva Rita Tem que botar ela Não sei porquê Né Benjamim Você Não Gerardo Não Vocês também Não 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 quero Tá A Sofia tem que Chamar o Enzo agora Porque eu tô deixando De convidar alguém Pronto Agora sim Gente Tem que escolher aqui E foi Aí Eita Desculpa Lala Desculpa Desculpa Lala Ai meu Deus Vamos lá Gente Se todo mundo For com a roupa Feinha Eu vou E coloco Na caixa de correio Todo mundo Vai ficar com roupa Formal Sim Porque eu quero É meu desejo A gente ainda Vai fazer o bolo Bom Eu acho que Eu vou deixar Pro próximo episódio Que isso Gente Ih Vieram com outra roupa Ó Tá Mas eu não quero Essa roupa Eu quero roupa formal Alterar detalhes Do lote X para famílias Eu acho que é esse MC MC dresser Alterar todos os trajes De todo mundo Que chegar aqui Para formal Pronto Agora sim Gente Agora O negócio Vai ficar bom Tá E a Rita Vai tentar Vim aqui Fazer o bolo Gente Olha só Que papelão Nossa Objetivo principal Só para as velas Agora dá para fazer o bolo Gente Gente lá Não estava dando Então vamos lá Fazer o bolo Enquanto isso Vocês fiquem dançando Aqui Hum Como é que Não dá para eu vir Em conjunto Não Ah gente Uma coisa que eu sempre faço Ó Que é para o pessoal Não ficar saindo Ó Eu excluo As portas de saída Tá Que é para ninguém Ficar saindo Que é chato mesmo Então Vou excluir as portas Da igreja também Ó Para ninguém ficar aqui Na igreja também Inclusive foi uma recomendação Aí de quem alugou O espaço Tá Para tirar as portas Vem para o pessoal Não ficar vindo Né Olha só Gente A Rita inventou De crescer Hoje Meu Deus Do céu Gente Desculpa Vou tirar aqui O buff Tá Que eu não sabia Que ela ia crescer Meu Deus Do céu Gente Muitos acontecimentos Minha câmera vai parar Tá Bom Eu vou preparar tudo No próximo episódio Vai ser o aniversário Mesmo em si Tá Esse episódio Realmente Não deu muito certo Mas o próximo episódio Vai dar Tá Bom Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau